Chuvas devem continuar hoje, mas ontem à tarde causaram até desabamentos de muros. Felizmente, ninguém ficou ferido. Vamos ver. A Defesa Civil já estava monitorando este muro, que fica na Avenida Lucílio de Elde, fundos com a Rua Equador, no Jardim Alvorada. Teve que ser feita a interdição, porque nós acompanhamos o movimento aí, e desceu muita terra, e hoje choveu muito, aí desceu muita terra ali de baixo. Aí nós achamos melhor, eu e o Adilson, o pessoal, nós viemos aí, analisamos, e foi melhor interditar, pedir para o pessoal para liberar a casa. A água acumulada fez o muro desabar para o lado de um terreno baldio, que fica num nível abaixo. Ficou muito fragilizado ali o terreno, e a chuva, o terreno não tem área de vazão, então a enxurrada que vem lá de fora também ajuda e contribui a arrancar mais a terra ali debaixo da casa. As chuvas também provocaram desabamentos na Rua Peru e no Jardim Dias. A Defesa Civil lembra que ao constatar rachaduras ou acúmulo de água, a recomendação é acionar os agentes pelo 156 ou pelo celular de plantão, o 991038319.